Sabe a realidade de toda instituição, né? Esse trabalho que o Betinho já utilizou de várias escolas, já fizemos várias escolas. Fizemos várias escolas, um problema maior, que é trabalhar com a escola da parte dos bairros. Porque eu disse também que o vigente da escola, o diretor é responsável para não deixar que a criança entre, virou toda a ponteira da escola. Mas esperar só para o público. Porque nós não temos problema de deitar. Porque nós queremos trabalhar. Os alunos, o diretor pode não pegar, mas o vigilante vai ver. É a ponte da escola, o capacidade do nosso, e sem capacidade. A escola trabalha em cima dos bairros.